Uma operação conjunta realizada em Panaíba, cumpriu mandatos de busca e apreensão, é na casa de uma família. Os alvos são pai e filha. Meu Deus do céu, ao vivo, a repórter Verônica Costa tem mais detalhes aí. Boa tarde, Verônica, com você as informações, por favor. Oi, Beto, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral nesse momento. Olha, essa busca e apreensão, ela aconteceu nas primeiras horas dessa manhã de quinta-feira, que foi organizada aí pela Polícia Civil, pelas secções aqui do município de Panaíba, primeira e segunda secção da polícia, e que contou com esse apoio de forma conjunta com outros departamentos da polícia aqui do estado do Piauí. Os alvos foram o pai e a filha, o pai identificado aí como Jamaica, o nome popular como mulher, conhecido ali na região do Cacimbão, e durante essa busca e apreensão na casa da ciúme, inclusive, que já tem passagem pelo crime de tráfico de drogas, a polícia apreendeu dois veículos com documentação adulterada, apreendeu também armas como espingardas e um cofre que ele não quis dar senha para a polícia e disse não saber da senha desse cofre, mas o cão farejador da polícia identificou que pudesse haver alguma coisa trancada dentro desse cofre, que foi apreendido também e levado para as autoridades para que fosse arrombado. Até o momento ele ainda não foi aberto, mas a gente fica naquela expectativa de também verificar junto com a polícia o que há dentro desse cofre que o dono não quis passar a senha dele para a polícia que estava ali no local. A respeito dessa operação que aconteceu na manhã de hoje, eu conversei com o delegado, a Islã Magalhães, da Polícia Civil. A Polícia Civil do Piauí, com o apoio do DENARC, do NOC, e com as divisões da seccional 1 e 2, cumpriu dois mandados de busca lá na localidade de Cacimbão, pai e filha. A filha foi encontrada com uma moto sem placa, com 5 mil reais em dinheiro em espécie e outros objetos que foram apreendidos. Já na casa do pai, o vulgo Jamaica, conhecido na região, que já tem passagem por tráfico, e já foi alvo também de outras operações, inclusive da FICO, tem aí seu nome associado a alguns faccionados. E então a gente foi lá nessa casa, conseguimos encontrar dois carros adulterados, três espingardas. Os cachorros até conseguiram, identificaram que tinha algum ilícito ali dentro, e a gente pediu para ele abrir, ele tentou abrir duas vezes, disse que esqueceu a senha, então a gente trouxe o cofre, e a gente tem autorização para arrombar, e em breve a gente vai descobrir o que tem dentro dele, o que ele esconde e não quis mostrar para a polícia. O celular dele ele conseguiu esconder, ou conseguiu jogar fora, não conseguimos localizar, mas ele foi conduzido, e vai responder aí pela adulteração dos veículos e pela posse de arma de fogo de uso permitido. Está aí o resultado dessa operação que aconteceu nas primeiras horas dessa manhã de quinta-feira, aqui na cidade de Parnaíba, na localidade do bairro Cacimbão, que fica ali já na zona rural do município, e que resultou na prisão desse homem, conduzido à central de flagrantes, diversos crimes ele vai responder, já tem na ficha criminal o de tráfico de drogas, e a gente segue daqui na expectativa de descobrir também junto com a polícia o que há dentro desse cofre. Beto. É isso aí, muito obrigado a você, viu Verônica?